Olá gente linda do meu Brasil, eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil. Hoje vou mostrar para vocês um vídeo de uma propaganda do Avon de Portugal. Em Portugal algumas palavras são diferentes das nossas aqui. Por exemplo, lá as mulheres usam cueca, assim na calcinha, assim lá a calcinha se chama cueca. E esse comercial é para mostrar como achar a medida ideal da sua cueca ou da sua calcinha. Bom, não é cueca, que é calcinha. É, isso daí você entendeu. Então vamos lá, vem comigo. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí